Vem por baile do escadão, que tu vai sair contente Isso a Globo não mostra Vai mamar o patrão, vai mamar o gerente Vai mamar, vai mamar, vai mamar o gerente Vai mamar, vai mamar, vai mamar o gerente Vai mamar o gerente Ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha, ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha Que nozinha, que nozinha, que nozinha Essa é a melhor da mamadinha Que nozinha, essa é a melhor da mamadinha No baile do escadão, que no menino de Deus Ai, ai, nozinha, adora Menina da quebrada Ba-fari, ba-fari, mano Ba-fari, ba-fari, mano Ba-fari, ba-fari, mano Grava essa porra aí que o bagulho tá louco pra caralho Pega, 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 bala Mas, mas, sigam, mas, sigam, mas, sigam o chiclete Deixa a boca refrescante e depois vem paga um boquete Deixa a boca refrescante e depois vem paga um boquete Vou gravar, vou gravar, vou gravar, vou gravar, vou gravar Vou gravar ela mamando e postar no napchat Vou gravar ela mamando e postar no napchat Vou gravar ela mamando e postar no napchat Vem pro baile do escadão que tu vai sair contente Vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar, vai mamar o patrão Vai mamar o gerente Vai mamar no gerente, vai mamar no gerente Ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha Ela mama no ponto, ela mama na van Ela brinca com a bolinha Que nozinha, que nozinha, que nozinha Essa é a melhor da mamadinha Que nozinha, essa é a melhor da mamadinha Dinco, 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 dinco da manhã Vai de dois cadão, ai na vinhada Que nozinha, que nozinha, que nozinha, que nozinha As meninada quebrada, paparimã, paparimã, paparimã Grava essa porra aí que o bagulho tá louco pra caralho Pega, 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 pega bala rabo Mastigam, 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 mastigam o chiclete Deixa a boca refrescante e depois vem paga um boquete Deixa a boca refrescante e depois vem paga um boquete Vou gravar, vou gravar, vou gravar, vou gravar, vou gravar Vou gravar ela mamando e postar no Snapchat Volta pra ela mamando e postar no Snapchat Volta pra ela mamando e postar no Snapchat Volta pra ela mamando e postar no Snapchat Música Ele brotar, foi trajadão Todo de peça da John John Não dando confiança não É do bondão Querem assuntar, sai safada Elas falam que o bonde é cheio de marra Baby Quem tem mar é puta A tropa da favela Só para na postura Os amigos que tão de glock rajada Os amigos que tão de furalada Os amigos que tão de glock rajada Tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-tcharr-t Vem grelim, vem grelim, tá, tá, tá rimim O menorzinho te pega firme do jeitinho que tu bota Cê sube aqui na favela e sacou na minha pistola Sá, 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 rapiranha gostosa Sá, 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 tá rimim Sá, 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 rapiranha gostosa Sá, 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 na minha pistola LD, a curvisadeira, a camisa 10 O Eric da RM que te manda o papo O jeitinho tá tocando, eu tô com meus fiéis Brotando o Espírito Santo, vai tomar de quatro De quatro, toma, tu toma de quatro De quatro, toma, tu toma de quatro No beco da favela, os criatita com o saco De quatro, toma, tu toma de quatro De quatro, toma, tu toma de quatro No beco da favela, os criatita com o saco De quatro, toma, de quatro De quatro, toma, tu toma de quatro No beco da favela, os criatita com o saco Erick e Luigi Olha ele, olha ele Ele mesmo, seu gui, seu parceirinho O moleque é pica, pô Jaburuna, tropa do mantém Baile do Jaburuna, melhor baile que tem Jaburuna, tropa do mantém Baile do Jaburuna, melhor baile que tem Projunto de time, o lacoste de traje Cabelo na régua de chave Lanterna verde de nu, gelo de água de coco com rede Famosa água de criminoso, cara de safado Todo posturado, na bandoleira o pote com pente alongado Elas se amam, ficam deslumbradas Quer sentar, pois envolvido, os pente de raça Elas quer socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brota na tretinha Elas quer socada, na bucetinha Se envolver com os cria, brota na tretinha Vai dar uma botada, socada, socada com botada Socada, socada, socada com botada Vai dar uma botada, socada, socada Vai, vai dar uma botada Jola me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê vídeos impratiquitou Jola me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê vídeos impratiquitou Jola me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê vídeos impratiquitou Pega a principal da glória Vai até o ponto final Desce sentido prainha Tu vai ver o climinha legal Seguir o som ou o cheirinho da marola Tu vai chegar no becu da fofoca Onde a putaria roda Javoruna, tropa do mantém Baile do jaburuna, melhor baile que tem Javoruna, tropa do mantém Baile do jaburuna, melhor baile que tem Tô doidinho pra ver o seu piscina no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mó jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Aquela putaria pra ela ficar louca Daquele jeito que a puta merece Aquela putaria pra ela ficar louca Daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Toma, toma porradeiro de leve Rebola, 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 rebola no meu caralho Dá uma cavalgada na minha pica chão safada Dá uma, dá uma cavalgada na minha pica chão safada Dá uma cavalgada na minha pica chão safada Dá uma cavalgada na minha pica chão safada Sai das piranha que cruza, tá cabalinha e lança Fica ciente, hoje tu tá fudida Se ela luta de droga, que hoje ela vai dar pra troca Paral, 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 hoje é pra quadrilha Vá, vá pro queijo é lá dos moleques, que lá é liberal Tá bom, toma um orgia legal Tá bom, toma um orgia legal Tá bom, toma um orgia legal Seja ela em praça na onda, fica tranquilona Aqui em Vila Velha, ela quer saber ruana Já perde hipna na onda, dança Depois lá na treta, toma um orgulho Vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar Que beijo não resume em transe Mas quem sou eu? Se quiser, vem pra cá Vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Mas se você mudar, vai fazer conta Mas se você mudar, vai fazer conta Se teu hobby é sentar, vou te criticar Senta de parabéns, parabéns Mas preciso de você, pra poder valer Então senta bem, senta bem Dê-me, dê-me, dê-me com a minha menina Eu tô fudendo de segunda Tchau Voltei ser lixo perigoso de novo Já tem uns dias que eu ando perdido É minha saia, só pra eu colar no ponto Eu tô fudendo de segunda Voltei ser lixo perigoso 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 Volte 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 ser lixo perigoso E de ser igual Calma não precisa brigar Vai se organizar Todo mundo trepa Calma não precisa brigar Vai se organizar Todo mundo trepa Lepa, 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 Lepa Cama não precisa brigar, vai ser organizado tudo mutu tem Lepa, 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 Lepa Cacati, cacateca Calma, calma, tá machucado Ela acerta, oi Ela acerta, oi Ela acerta, ela acerta, ela acerta, cacateca Gui, cacati, oi Gui, cacateca Tá caindo, vai, vem, vem, vem Ela acerta, oi O TGFB, que tá destacado Gui, cacati, cacateca Tá caindo, vai, vem, vem, vem No fim de semana Ligue e fala que tá com saudade Da minha cama Sonho em ser minha cama Que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranhas Sem preocupação, eu toco a meta Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se botar na reta, com certeza não te pega Eu viziei, consegui o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Não batalha e não me afeta Não batalha e tanto pra sair do zero No fim de semana No fim de semana Ligue e fala que tá com saudade Da minha cama Sonho em ser minha cama Que coisa estranha Até tento, mas eu nunca largo as piranhas Sem preocupação, eu toco a meta Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se botar na reta, com certeza não te pega Eu viziei, consegui o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Não batalha e não me afeta Não batalha e tanto pra sair do zero Com preocupação, eu toco a meta Ela vem de testa No umbigo enquanto eu acelero Se botar na reta, com certeza não te pega Eu viziei, consegui o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Não batalha e tanto pra sair do zero